Depois da empolgação e das polêmicas com o chat EPT, o mundo está olhando para a regulação de inteligência artificial generativa. Entenda? Agora, Kastilas. Como todos os outros estão começando a acontecer, a regulação está começando a se mexer também. Aí, obviamente, em passos diferentes, em velocidades diferentes. Quem surge primeiro é o Reino Unido, que lança como se fosse um comunicado dizendo que tem interesse em começar a estudar a regulação. E aí, obviamente, por conta do órgão que foi escolhido para isso, que é o CME, eles são mais focados em examinar como é que vai ficar a competição a partir desses novos modelos fundamentais de inteligência artificial. Ver como é que vai ficar o sistema de proteção ao consumidor. Na verdade, até essa questão de proteção ao consumidor é mais fácil de você visualizar, porque você pode ter empresas de tecnologia podendo fazer alegações falsas sobre produtos de inteligência artificial. E tem gente, inclusive, com uma preocupação focada ao redor de crianças. Dado que você tem uma possibilidade de fazer um diálogo direto, para o meu dado que a generativa tem essa capacidade de criação e de reação, tem muita gente preocupada com a inteligência artificial emulando um discurso de criança para criança, o que pode ser, enfim, problemático, pode ser complicado especificamente. Mas eu acho que até nos Estados Unidos essa lógica de regulação está um pouco mais distante, envolvendo inteligência artificial. Embora você tenha, sim, medidas de responsabilidade sendo discutidas, acho que a ideia de você ter uma lei específica e, ainda mais, com todos os elementos já moldados, ainda está um pouquinho distante, embora esse movimento seja um pouco reflexo que você vê em outros lugares do mundo, como a própria China, que já está começando a estudar um pouco o que fazer com as grandes empresas de tecnologia, com a Baidu e a Alibaba. Óbvio que na China tem discussões mais pesadas em relação à ideia de monitoramento e supervisão, que até tem envolvimento governamental em discussões sobre isso, mas a ideia por trás disso tudo é você começar a ver essa discussão se espraiando. A gente falou aqui nesse programa mesmo, a ideia de você conseguir se preocupar com questões de direito autoral, e isso vai ser pervasivo em várias indústrias de comunicação e produção de conteúdo. Mas, talvez, de todas as preocupações, é que esteja mais clara nesse momento, embora ainda não tenha virado algo tão tangível, e tenha sido algo que seja decorrente de uma discussão mais pesada de conteúdo envolvendo Big Tech, é a ideia de você ter imagens geradas por inteligência artificial que podem, de alguma forma, influenciar a opinião pública, e, em particular, eleições. Como você está indo para um caminho onde, daqui a pouco, vai ser muito difícil você distinguir o que é verdade do que não é verdade, nessa lógica de inteligência artificial e realidade, essa é uma preocupação que está crescente nas pessoas. A gente viu isso nas últimas eleições, não só aqui no Brasil, mas em vários lugares do mundo, essa preocupação com a utilização de deepfakes, e a ideia de você poder ter a generativa em cima disso, coloca bastante medo e coloca aí uma pressão por regulação, que ainda não está tangível, ainda não está muito bem delineada, mas, provavelmente, vai se transformar à medida que a própria tecnologia evoluir. Sim, e aí, como tudo em mercado de tecnologia muda muito rápido, a gente tem que acompanhar, principalmente porque esse assunto específico, o público está bastante envolvido, existem outros assuntos que não chegam tanto na população geral, porque são assuntos de tecnologia que são muito técnicos, o pessoal acaba não tendo tanto acesso, mas esse assunto específico está todo mundo acompanhando, então as demandas ali por movimentação vão ser grandes, o pessoal, inclusive, pode contar aqui nos comentários o que é que acha de inteligência artificial generativa, de chat e PT, e, como tudo pode mudar a qualquer momento, a gente vai continuar acompanhando. Então, já sabem, se inscreve no canal, ativa o sininho e até semana que vem. Tchau, tchau, gente!